Olá! A segunda temporada de The Witcher foi lançada pela Netflix agora em dezembro e fez relativamente um grande sucesso e eu sou particularmente um grande fã de The Witcher. Eu tenho alguns dos livros, não tenho todos, e a segunda temporada particularmente adaptou o terceiro livro, O Sangue dos Elfos. A primeira temporada adaptou os dois primeiros livros e essa segunda temporada adaptou o terceiro livro. The Witcher é uma série relativamente antiga, ela surgiu lá mais ou menos em 1985, é uma série polonesa escrita por Andrew Jessabkowski, não sei falar polonês, isso é o mais próximo que eu chego, em 1985 teve lá um concurso literário na qual o Andrew Jessabkowski escreveu os primeiros contos relacionados à mitologia que ele vinha criar de The Witcher. Ele não ganhou o concurso, ele ficou em terceiro lugar, porém fez sucesso, o que levou ele a montar um encadernado com essas histórias e publicar na Polônia e realmente vendeu, vendeu bem. Aí ele pegou essas histórias e lançou um segundo livro, falou, vendeu bacana, vamos fazer mais histórias e botar para vender. E vendeu mais do que bem na Polônia, segundo livro. O que fez ele pensar em realmente criar uma história para The Witcher. O que fez ele relançar esses primeiros livros, tá difícil de falar hoje, esses primeiros livros para ele acertar detalhes da história, para ele enganchar um terceiro livro, O Sangue dos Elfos, ok? Onde aqui realmente não seria contos das aventuras de Geralt, aqui realmente iria iniciar uma aventura. Esse aqui é realmente um livro de romance, um começo, meio e fim, não é vários contos juntados num só. Aqui realmente uma história. Então ele agitou os contos dos primeiros dois livros para dar início a essa história escorrida. Esses contos foram agrupados aí, de uma forma mais cronológica, pegando a ideia do que vieram a ser os próximos livros e montaram a primeira temporada The Witcher na Netflix e adaptou bem. Não dá para adaptar todas as histórias, todos os contos dos dois primeiros livros, porque nem todos os contos são realmente úteis, assim, para a história firme de The Witcher. Então, muitas histórias foram ignoradas, o que para mim não teve problema nenhum. E algumas foram usadas, mas foram adaptadas para fazer sentido em... Numa série televisiva, o que ficou muito bom. Eu gostei bastante, né? Honrou muito bem o que a gente já conhecia de The Witcher dos jogos. Muita gente conheceu The Witcher não pelos livros, mas pelos jogos, principalmente o The Witcher 3, Caçada Selvagem, que é um excelente jogo. Foi até jogo do ano, quando eu fui lançado. Eu gosto muito desse jogo e é a partir dele que eu fui atrás dos livros, fui atrás de jogar o The Witcher 2 e fui atrás de deixar longe de mim o primeiro jogo de The Witcher, que é ruim pra cacete. Nada conta quem gosta, The Witcher é... É complicadinho, você tem que admitir que é um jogo complicadinho. Mas aqui a gente vai focar legal no que eu achei sobre a série de The Witcher da Netflix. Bem, The Witcher da Netflix, né? Como eu já disse, a primeira temporada adapta os dois primeiros livros, que eu não lembro o nome de cor, que é O Último Desejo e A Espada do Destino. E muita coisa é respeitada lá, o que fez os fãs gostarem da série. Quem tinha lido os livros tinha gostado do que fizeram. E quem tinha só jogado os jogos tinha gostado. Quem só tinha só jogado The Witcher 3 gostou bastante, porque... Quando eu joguei The Witcher 3 eu fiquei muito perdido, porque eu não tinha jogado nem o 2 nem o 1 ainda. E eles faziam muita referência a acontecimentos passados que eu pensei que eram dos jogos anteriores. Mas não são, são dos livros, né? Os jogos de The Witcher 1, 2, Assassino de Reis e o 3, A Caçada da Selvagem, passam após o último livro de The Witcher. Então são histórias futuras, quando os livros já acabaram. E eles fazem altas referências aos livros. E quando eu comecei a ler os livros, eu fiquei... Caramba, cara, que sacada. Eu comecei a ler The Witcher 3 algumas vezes, né? E fui pegando essas referências aos livros e é muito interessante. Para as pessoas que não tiveram esse ímpeto de ler, né? Agora com a série estão vendo algumas passagens que são citadas nos jogos. Agora dá para pescar várias referências que os jogos fazem aos livros que estão presentes nas séries. Mas como eu disse, a série corta muitos contos que tem nos livros por motivos razoáveis. Senão, realmente não tem muita importância de adaptar todas as histórias. Para ser sincero, nem todos os contos que estão nos primeiros dois livros são realmente interessantes. Teve uns aí que eu realmente... Nossa, foi sofrido de ler que eu realmente não sou muito fã. Mas, por exemplo, quando o Doppler... Ih, como que ficou em português? Doppler? Conhece o Doppler pelo The Witcher 3, ele aparece lá. Que ele tem um jogo... Ele é ferido nos olhos e tal e pá. Vocês conhecem, acho que ele chama Dudu no português. O conto dele é bem chatinho, cara. Nossa senhora, cara. Foi bastante sofrido ler a história dele. É bem longa, bem chata. Ufa! Realmente não precisava estar na série e não colocaram. Aí chegou a segunda temporada e eles decidiram se afastar completamente dos livros. Eles criaram muita coisa original. Muita coisa que parece... Pelo menos a segunda temporada, no núcleo dela, é muito importante. Eu vi a série em inglês, com legendas em inglês. Então, não sei como ficou... Desculpa se eu não tapo no microfone aqui. Então, não sei exatamente como ficou as adaptações dos nomes em português. Mas tem lá, por exemplo, um personagem muito importante e core na segunda temporada de The Witcher é a Deathless Mother. Que é... Eu acho identificado como mãe imortal. Eu não sei, eu não vi. Mas é a Deathless Mother. Deve ser mãe imortal. Eu posso ter ido muito longe. Ok? A Deathless Mother é um personagem novo na série. Ela não é nos livros. Ela tem uma importância muito grande em todo o plot. que acontece na segunda temporada. Ela não está no livro. A série mata personagens que não são... Ele mata o Eskel. Já no segundo episódio, bem no começo da série e tal... E isso não é um grande spoiler. Porque se você não lê os livros ou não jogou os jogos... Você não se importa com o Eskel. Você não sabe quem ele é. E ele já aparece para morrer. Então, não é lá um grande spoiler. Mas se você jogou o jogo ou lê os livros... É uma mudança muito bruta. O Eskel, ele é meio que um irmão para o Geralt. Sabe? Eles cresceram juntos. Nos livros até dizem que eles são realmente... Fisicamente parecidos até. Eles são... Nos jogos, principalmente no The Witcher 3... Tem quests que vocês fazem juntas e tal. Toda uma linha de quests... Em que vocês vão para a aventura juntos... Enfrentam vampiros... Um outro Witcher... E na série mata ele. Ele é apresentado quase como um vilão. Naquele segundo episódio, ele é um mini vilãozinho. Ele não é um mini vilãozinho. Ele não é um cruzão. Como ele aparece na série. Ele é legal. Ele é gente boa. Ele é um brother do Geralt. E lá... Ele aparece chato pra caramba pra morrer. E eu fico triste com as pessoas que só estão acompanhando as séries. Vejam o Eskel como um cara chato. Que quando ele morre fala... Caramba, ainda bem que mataram esse cara chato. Sabe? Se você assistir a série sem conhecimento nenhum dos livros e dos jogos... Que é o Eskel que aparece nos jogos... É uma série legal. Porque você tá vendo conteúdo novo na qual você não tem um prévio conhecimento. E realmente a segunda temporada é legal. Tá ligada? Ela é gostosa de acompanhar. Ela é melhor escrita do que a primeira temporada. Que a primeira temporada tem muito vai e volta temporal. É uma loucura do cão. Então ela é melhor pensada. Mas... Pensaram demais. Na minha opinião. Na minha opinião sobre a série do OIT ficou muito estragada. Pelo prévio conhecimento do OIT que eu tenho. Pelos livros. Pelos jogos. Desrespeitaram muita coisa. O Vesemir, que era pra ser um... Não um pai pro Gerrard. Mas um avô pro Gerrard. Sabe? Não parece tanto. Sabe? O Gerrard tem que ficar um tempo inteiro na orelha dele. Tipo, ó. Não faz isso. Não faz isso. Não mata tua pessoa. Não vai pra treta. Não traz volta. Sabe? O Gerrard é que parece mais um pai pro Vesemir. Porque ele dá os conselhos pontos pro Vesemir. Em vez do Vesemir ele dá conselho pro Gerrard. Sabe? A Yennefer pra sacrificar a série. Os livros, a Yennefer é uma mãe pra série. Na série ela quase que leva a menina pra sacrifício. E acaba a segunda temporada todo mundo meio desconfiado da Yennefer e não confiando muito nela. E ela não é uma figura materna pra série. Ela é uma mina que o pessoal tem um pé atrás. Então, isoladamente, se você não tem conhecimento dos jogos e dos livros, The Witcher é uma série legal. Se você tem conhecimento, principalmente dos livros, ela já começa a ficar pra trás. Tá aparecendo aquelas adaptações. Meu vídeo anterior foi sobre a adaptação dos jogos de Resident Evil pra filme, né? Como daram muita coisa e a personalidade de muita gente fizeram uma cagada. The Witcher tá aparecendo e par esse caminho. Sabe? A gente tem que começar a tratar The Witcher, a série televisiva, como algo à parte. Sabe? E eu acho isso muito triste. Porque a história tá pronta. Tá aqui, ó. É só o diretor, o produtor, o escritor ler isso aqui. E decidir a melhor forma de adaptar isso pras telas. Mas parece que eles leram isso aqui. Falou, pô, a história é legal. Famosa pra caramba. Vendeu mais de dois milhões de cópias. Gerou o jogo do ano e tal. Da hora essa história aqui. Vamos ver outra coisa. Sabe? Deram um pulo muito grande do que fizeram da primeira temporada pra segunda. E eu tô com medo do que The Witcher vai virar. Tô com medo da... Outra coisa importante é que eles tão dando um foco muito grande pra caçada selvagem. Pra Wild Hunt. Eu sei que na dublagem portuguesa ficou Perseguição Selvagem. Não sei. Eu conheci como Caçada Selvagem. Perseguição Selvagem. É muito esquisito. Mas a Wild Hunt, ela não é tão importante nos livros assim. Tem todo um plot com a Ciri e tal. E pá, a história dela. E sim, tem a Wild Hunt. Tem a Caçada Selvagem. Mas ela não é tão importante assim. Não é aquilo tudo como ela é no The Witcher 3. No jogo The Witcher 3, que passa após os livros, o Wild Hunt é importante. Tá no título. É The Witcher 3, Wild Hunt. The Witcher 3 é a Caçada Selvagem. No jogo, caramba. É importante pra caramba. E aí que a gente tem um real aprofundamento no que é o Wild Hunt. Os livros nem tanto. E eles já estão socando. Já mostram ali a Caçada Selvagem indo pra cima da Ciri. Tá ligado? Já tentando achar ela. Já de pau dura. Já indo longe. Isso aqui. Porque o plot não é em cima da Caçada Selvagem. E a Caçada Selvagem é citada muitas vezes na segunda temporada. E ela aparece efetivamente na segunda temporada. Então, como uma série... Esquecer livros de jogos é uma série boa e parece fazer sentido pra onde ela tá indo. Então, a adaptação tá ficando fraca. Isso pode prejudicar a série. A primeira temporada... Os críticos não gostaram, mas os fãs adoraram. Você vê no Orts and Tomatoes a nota lá, né? Do crítico é baixo e dos fãs é alto. Na segunda temporada, aconteceu o contrário. Os críticos gostaram bastante da segunda temporada e os fãs não gostaram tanto. Até quem não leu os livros... Matar o Weskel foi tipo... O quê? Por que tá matando o Weskel? Tá ligado? Então, essa é a minha opinião sobre o que tá acontecendo com a série The Witcher. Minha singera opinião é... Se você não quer estragar sua afetividade pela série, se você tá gostando da série... Não vá atrás dos livros. E se você não jogou os jogos... Talvez não jogue pra você não se decepcionar. Se você quer saber a história original, vá atrás dos livros. Jogue os jogos. Se divirta. Mas, provavelmente, o seu apreço pela série vai diminuir. Ah, e o que é melhor? A segunda temporada da Witcher ou os livros? Adivinha só. Eu acho o livro muito superior ao que eles inventaram dessa Deathless Mother, da White Hunt, por aí. Do que fizeram com o Bessemir, do que fizeram com a Yenne, da relação de todo mundo. O Dandelion, né, o Yasker, não fez nada na série, cara. Inútil pra caramba. Nível cômico do mais baixo nível. Vendo as presas era muito o Dandelion. Então, eu acho que é uma experiência muito superior o livro. E é uma experiência muito superior se você quer saber sobre a Caçada Selvagem, o The Witcher 3, o jogo. Então, é de uma mídia equivalente pau a pau com livro e jogo. Que era a primeira temporada, a segunda temporada tá bem abaixo do que é o livro, do que é o jogo e The Witcher. As únicas coisas boas ali são a interpretação do Geralt, que tá melhor na segunda temporada, a da Ciri. E o pessoal fala muito fuck. O pessoal tem um amor por fuck nessa segunda temporada, que é incrível. O pessoal fala fuck a cada 10 palavras, 3 é fuck. Mas é isso. Essa é a minha opinião sobre o que tá acontecendo com a série da Netflix e The Witcher. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Deixa um comentário aí positivo e construtivo. Ok? E a gente se vê nas próximas. Obrigado e tchau, tchau. E a gente se vê nas próximas. Obrigado.